Benção. Irmãos amados, hoje, cedinho, sete e pouquinho da manhã, eu preparei uma mensagem sobre comunicação. Aqui na igreja, eu estava lendo o texto, Deus falou o meu coração, mas a gente teve um almoço hoje aqui. Um almoço muito abençoado. Hoje, para quem não sabe, é o dia da secretária. E a nossa SAF organizou um almoço muito bonito para a secretária da SAF, para a secretária da igreja. E alguns irmãos foram convidados. E dentre esses irmãos estava eu. E quando nós terminamos de almoçar, eu subi para o gabinete e o Espírito Santo trouxe esse texto de maneira muito forte ao meu coração. Eu falei, esse é um texto que do passado eu já passei por ele na igreja. Mas tem dias que o Espírito Santo de Deus coloca com convicção e poder a mensagem no nosso coração, de maneira que a gente não pode escapar. Então, estou pregando por obediência. Sempre tem que ser assim, né? Mas esse texto Deus escolheu no meu coração e me constrangeu a pregá-lo. Salmo 119. Abra sua Bíblia lá de 9 a 11. Deus sabe por que você precisa escutar esse sermão. Talvez eu não sei, mas Deus sabe. Salmo 119. Estou com outros muitos prontos aqui, mas eu entendo que é isso que o Espírito Santo de Deus quer que eu pregue para você. Salmo 119. Salmo 119. Por favor, coloque-se em pé. Hoje é uma noite especial. Alguns irmãos que estão aqui vão ser avaliados pelo Conselho para ser recebidos como membros. Salmo 119. Vai ser uma benção. Salmo 119. Versículos 9 a 11. Salmo 119. Versículos 9 a 11. Leiam todos comigo, não só vós, irmãos. Assim diz a palavra de Deus. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei. Não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Mais uma vez, vamos ler para a gente memorizar. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei. Não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Oremos ao Senhor. Pai, glorifica o nome de teu filho, Jesus Cristo. Ele é o Senhor. A palavra é dele, nós somos dele, tudo é dele. Ele é o Senhor da igreja. Pai, esse povo bonito que está aqui não precisa de mim. Esse povo que está aqui precisa do Senhor. Precisa do Espírito do Senhor. Precisa da palavra do Senhor. E, ó Pai, eu quero dizer para o Senhor que eu estou na tua dependência, Senhor. Eu só estou aqui porque o Senhor colocou, ó Deus, ó Pai. Estou entregando o recado que entendi que teu Espírito me constrangeu a fazê-lo. Então, grande Deus, tu sabes quem precisa ouvir essa mensagem? Todos nós precisamos. Mas quem, de maneira específica, talvez está enfrentando alguma luta e precisa se consagrar ao Senhor nessa noite. Espírito Santo, prove de graça essa vida em nome de Jesus. Enche da tua presença. Enche de força. Enche de paz. Dá vitória contra o diabo. Contra as tentações, Senhor Deus, ó Pai. Dá vitória contra as artimanhas do inferno. Dá vitória contra a própria natureza carnal e maldita, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, enche a igreja enquanto a gente ouve a palavra. Senhor, eu estou querendo dizer para o Senhor que eu estou nas tuas mãos. Deus, sem ti eu não posso fazer nada. Ó Deus, ó Pai, mas se o Espírito atuar aqui, hoje o Senhor vai ser glorificado. E teu povo vai ser abençoadíssimo por ti. Deus, glorifica o nome de teu Filho. Convém que ele cresça e que nós diminuamos. Nós o exaltamos. Nós o adoramos. Que a pregação seja um lindo momento de adoração. Um momento de adoração de quem ouve e de quem fala, porque o Senhor é quem fala conosco. Nós oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, queridos irmãos e irmãs. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Você tem crescido no seu processo de santificação? Você é mais parecido a Cristo Jesus hoje do que há seis meses atrás? Alguns pecados têm ficado para trás na sua vida? Ou você vive na escravidão cometendo os mesmos pecados? De cinco, dez, quinze, vinte anos atrás? Ora, pois, meu irmão, a Bíblia diz que só vai ver o Senhor aquele que tiver, de fato, uma experiência e uma expressão real. Na vida de santificação, sem a santificação, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Você está crescendo no processo de santificação? Se você não está crescendo em santificação, preste atenção, há o risco de que você não venha a ver a face do Senhor. Mas talvez você me diga, ué, pastor, a Bíblia ensina, então, a regeneração pela santificação? Não, meu querido. Mas a Bíblia ensina o seguinte, que você é justificado pela graça mediante a fé. E se você foi justificado pela graça mediante a fé, se você crê em Jesus e Deus bateu o martelo no tribunal dele e te declarou justo, agora você é selado com o Espírito Santo e você vai buscar crescer em santificação. E a sua vida vai ser composta, sim, de lutas, mas em 10, 15, 20 anos, você amadurece e, pela graça de Deus, vem um crescimento na sua vida no processo de santificação. Eu quero lhe perguntar nessa noite, meu irmão, você tem crescido em santificação? Você verá o Senhor? Se você não tem crescido em santificação, talvez seria o momento de você se perguntar se, de fato, você verá o Senhor. O que é justificado, apesar das lutas, cresce em santificação. E, por isso, verá a face do Senhor. Esse texto nós lemos nessa noite, amados irmãos. É para a gente como você e como eu, que enfrenta lutas diárias, que vem aqui no domingo e ouve um sermãozaço abençoado e o coração queima no apelo e, de repente, já não orou mais na segunda nem na terça, já não buscou, não fez diferença nenhuma. É para a gente que precisa andar com Deus. É para a gente que precisa experimentar a santificação. O texto dessa noite, eu vou ser bem objetivo, nos ensina a como buscar a santificação. Como buscar a santificação. Em primeiro lugar, a palavra do Senhor nos diz nessa noite, guarde a palavra no coração. Como buscar a santificação. Guarde a palavra no coração. Versículo 11. Eu vou ler uma vez, você lê segunda. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Você, vamos lá? A ideia do texto é que, nesse salmo, que é o salmo da palavra de Deus, o glorioso salmo da palavra de Deus, somente em dois versículos, ele não menciona a palavra de Deus. Ele vem dizer que se você, de fato, quer experimentar uma vida de santificação, de pureza, de ter comunhão íntima com Deus, que é santo, você precisa, de fato, pegar essa palavra, por exemplo, que você ouviu no domingo, essa palavra que você lê todos os dias, e atesourá-la no âmago do seu ser. A palavra usada para coração, no Antigo Testamento, é a mesma palavra usada para definir o centro da sua personalidade. É por isso que Salomão diz em Provérbios 4, 23, que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu, porque dele procedem as saídas, as fontes de vida. Você precisa guardar, amado irmão, a palavra lá no âmago, lá no útero da sua alma, lá no centro da sua personalidade, lá onde começa tudo. Lá no mais interior da sua vida, na fonte, no mais profundo do seu ser. Se você, de fato, quer conhecer a Deus e crescer no processo de santificação, você precisa guardar a palavra de Deus no interior. Você precisa colocá-la no mais profundo do seu ser. Você tem que meditar, pensar, orar, estudar, ruminar, jogá-la para dentro, trazá-la para fora, e escrevê-la na sua alma, pregando-a para si mesmo, todos os momentos da sua vida. Como buscar a santificação? Guarde a palavra no coração. Hoje, na hora do almoço, na correria, de pegar a menina e ir para lá e para cá, o Senhor me deu a vontade de gravar um minuto com o pastor. E nós gravamos naquele lindo texto que diz, bem-aventurado homem, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, a palavra de Deus, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto à corrente das águas, que no trevido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha. Tudo o que faz vai ser bem sucedido. Tudo. Mas ele guarda a palavra no coração, por isso foge do pecado. E ele guarda essa palavra, ele ouve uma mensagem, ele fica com ela na cabeça, meditando. E ele coloca no coração. E diante das circunstâncias da vida, ele reage conforme essa palavra, pensa nela de dia e de noite, tem prazer nela. E aí mesmo nos dias difíceis, ele vai ser como uma árvore descendentada. Ele vai ser cheio de fruto, de seiva e de verdor. Porque, de fato, ele tem a palavra de Deus escrita no seu coração. Irmãos, nós precisamos levar a palavra de Deus a sério. Eu quero lhe perguntar, meu irmão, você estudou sua Bíblia hoje? O que você fez quando você saltou de manhã da sua cama? Qual foi a primeira coisa que você fez? Eu quero lhe perguntar, meu irmão, não dá pra ser crente sem escrever a palavra no coração? Você teve algum momento de leitura da Bíblia hoje? Você parou hoje pra se relacionar com Deus e dizer, Deus, tua palavra importa tanto pra mim, tanto pra mim na minha vida de comunhão íntima com o Senhor, que ou na hora de manhã, ou na hora do almoço, eu separo um tempo precioso pra estar com o Senhor e pra ouvir o que o Senhor quer falar comigo. Você tem guardado a palavra no seu coração? Irmãos, isso é, amados irmãos, uma grande bênção. Houve uma vez, amados irmãos, que uma pessoa da igreja reagiu mal comigo, isso acontece com o pastor, às vezes é de turno, uma época é uma, outra época é outra, outra época é outra, é assim, é assim. Certo? Não, hoje é fulano, semana que vem é fulano, mês que vem é fulano, mas houve uma época que alguém reagiu mal comigo, e vocês sabem, né, que eu sou pecador, e a pessoa reagiu mal comigo, e aí o velho rosto, ia se levantando assim de dentro de mim, e de repente agora vai cair o peso da espada da ira, e aí de repente, irmãos, vem no meu coração o seguinte, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. E aí o velho homem, uuuuh, morreu. Irmão, quando a palavra está escrita no coração, a gente consegue reagir da maneira correta, na hora correta. Alguém pisou lá no seu pé no trabalho hoje? Alguém tem te perseguido lá no trabalho? Você tem enfrentado alguma luta no seu relacionamento? Se a palavra está escrita no seu coração, você tem vitória. Como buscar a santificação? Guarde a palavra de Deus no coração. Mas nós nos perguntamos ainda, como buscar a santificação? Guarde a palavra no coração. Mas em segundo lugar o texto diz, busque ao Senhor de coração. Como buscar a santificação? Busque ao Senhor de coração. Vocês vão ler para mim o versículo 10, por favor. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Amados irmãos, o salmista diz a Deus que ele buscou a Deus com integridade. Ele não buscou a Deus de maneira hipócrita. A oração dele não é uma oração vazia. Não é uma oração protocolar, amados irmãos. É uma oração sincera. Um dos grandes desafios que as igrejas mais litúrgicas têm, amados irmãos, é que algumas delas, elas têm orações escritas. Quando nós chegamos no Chile, a igreja chilena tinha um pouco a tendência de seguir a liturgia anglicana. Ela era muito influenciada pela igreja anglicana. E de repente, nos ofícios do presbitério, nós chegávamos no culto e tinha um livro de ordem de culto. E o pastor começava a ler a oração que estava lá naquele livro de ordem. E eu entrava em desespero, irmãos. Eu falei, Deus, oração não é isso. Oração é algo que brota da alma. Algumas orações são lindas. Depois, quando eu parava para meditar, eu falei, vale a pena repeti-las. Mas, muitas vezes, a pessoa pode ler uma oração estereotipada sem que nada daquilo esteja, de fato, no seu coração. Então, amados irmãos, o salmista vem nos ensinar que nós devemos buscar a Deus. E ele diz assim, de todo o coração. É a palavra, lembra que está lá no âmago, no íntimo, no interior do seu ser, mas é a fome, a sede, o desejo de conhecer a Deus, de ser cheio de Deus, de viver na presença de Deus, de transbordar do Espírito Santo de Deus. É a consciência daquilo que Pascal disse, que no coração do homem há um vazio do tamanho de Deus, e de que, portanto, somente Deus pode preenchê-lo. Ou é a consciência de Agostinho, quando começa as suas confissões e diz, Oh, Senhor, Tu nos criastes para Ti, e o nosso coração não repousará seguro, enquanto não descansar em Ti. Muitas vezes, amado irmão, você tem vivido com um aperto na alma, com agonia no peito, com a depressão sequencial. E tudo isso acontece, é porque você tem esquecido do amado da sua alma. A sua alma foi criada para se deleitar em Deus. A sua alma foi criada para se locupletar na presença de Deus. Mas, de repente, no decorrer da caminhada, você coloca trabalho, você coloca projetos pessoais, você coloca sonhos, você coloca coisas desse mundo, e, de repente, já não tem mais tempo na sua vida nem para orar, nem para buscar a face de Deus, nem para estar na presença do Senhor. E aí Deus, então, deixa uma tristeza terrível assolar a sua alma, para que você entenda que você, de fato, só pode ser feliz quando você tem uma verdadeira vida de oração, uma vida que busca a Deus de todo o coração. E aí esse homem conhece Deus na prática. Ele não conhece Deus só de ouvir falar. Ele não conhece Deus só por causa da experiência dos irmãos. E, por isso, ele pede desesperadamente quando diz, Deus, eu quero te buscar de todo o coração, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Em outras palavras, ele diz, Senhor, não me deixes desviar. Senhor, eu experimentei, eu encontrei a pérola preciosa. Senhor, eu fui descedentado no rio de água viva. Senhor, não me deixa correr para a cisterna rota. Não me deixa voltar para o deserto. Não me deixa me afastar de ti. Meus queridos irmãos, se nós, de fato, queremos buscar a santificação, nós devemos buscar a Deus. Nós devemos ter um sério relacionamento com o Senhor. Eu quero lhe perguntar, você tem um relacionamento com o Senhor? Muitas vezes você tem um relacionamento com os irmãos da igreja. Você tem um relacionamento com o pessoal da equipe de louvor. Você ensaia, você toca, mas você nem orou. Você tem um relacionamento, você se reúne nas sociedades internas. Mas você é alguém que é mais da igreja do que de Jesus. Não tem comunhão com o Senhor. E a Bíblia vem dizer que se você, de fato, quer ter uma vida de santificação, preste atenção. Você não pode, não consegue, não dá conta. Jesus disse assim, eu sou a videira, vós os ramos, todo aquele que estiver ligado em mim e eu nele, esse dá muito fruto, sem mim nada podeis fazer. Se você não é um homem de oração, se você não é uma mulher de oração, se você não tem comunhão com Deus todos os dias, é impossível viver uma vida de santificação. Porque nós só podemos ser santificados quando a nossa alma é cheia daquele que é santo. É cheia da presença, da experiência bendita e maravilhosa do Senhor. É por isso que Jeremias 29, 13 diz o seguinte, buscar-me eis e me achareis, quando me buscaste de todo o vosso, serei achado de, e farei mudar a vossa sorte. Você quer achar Deus? Busque a Deus de todo o coração. Ele promete, você vai me achar. Se você me buscar com sinceridade, com integridade, certo? Eu vou deixar você me achar e ainda vou mudar o rumo da sua vida, vou mudar a perspectiva do seu coração. Meu irmão, você pode ser cheio da presença de Deus. Eu não sei, são amados irmãos, esse ano eu li mais uma vez a biografia do doutor Lloyd-Jones quando ele teve o primeiro ministério lá no sul do país de Gales, na igreja de Sandfields, em Aberavó, houve um grande avivamento. Houve um despertar espiritual. A igrejinha não tinha condição de pagar pastor, era numa favela, num bairro muito pobre, onde tinha gente muito desempregada, mas Deus começou a usar aquele homem para pregar naquele lugar, naquela região. Ele era pastor e como médico também atendia de graça a comunidade. E Deus começou a salvar povo, e ele começou a ensinar a Bíblia, e a igreja encheu. E, de repente, amados irmãos, aquela igreja tinha uma reunião de oração onde havia muita comunhão com o Senhor. Eles buscavam o Senhor em oração. Era uma igreja que conhecia Deus na prática. Certo homem, que era um homem muito perdido do mundo, de repente se virou um homem de grande oração, e ele já estava mais velho, e começou a ter expectativa de que o Senhor iria levá-lo numa reunião de oração. E um dia, então, ele começou a orar naquela oração, e aí foi uma bênção, uma reunião, parecia que o céu desceu na terra, e ele só virou para o pastor. Eu só tenho uma tristeza, porque o Senhor não me levou na reunião de oração. E, de repente, então, quando chegou a próxima segunda-feira, amados irmãos, aquele homem entra na reunião de oração à noite, e ele começou a orar, e ele levantou e falou assim, Deus, Deus, maravilhoso, glorioso, santo e poderoso. E Lloyd-Jones conta que nunca sentiu uma oração com tanto um são. Ele falou assim, Deus, Deus, Tu estás aqui, eu Te adoro, eu me entrego totalmente a Ti. E quando ele terminou de dizer isso, ele, pão, tombou. Morreu gloriosamente na presença do Senhor. Eu falei, meu Deus, se eu puder morrer orando, vai ser maravilhoso. Eu conheço alguns que morreram pregando. Mas, irmãos, a graça de Deus era tão grande naquela igreja. Eu já contei isso para vocês, que certo dia o povo vai caminhando a pé para ir para a igreja, e uma mulher médium, feiticeira, dona de um centro de macumba, vê o povo passando na rua e fala alguma coisa e está acontecendo naquela igreja. Eu vou saber. Ela era uma mulher que invocava espíritos demoníacos, ela servia o diabo, mas ela viu os crentes com tanta alegria com a Bíblia debaixo do braço que ela foi atrás. E quando ela foi atrás, ela entrou naquela igreja e ouviu a pregação. E o Espírito Santo quebrantou o coração daquela mulher e mostrou para ela como a vida dela era podre, como ela precisava crer em Jesus. E ela sai do culto e diz o seguinte, eu tenho conhecimento de poderes espirituais, mas quando eu entrei nessa igreja, eu senti a presença graciosa de um poder que é diferente de todos os demais poderes, porque esse é um poder puro. Irmãos, a igreja pode ser cheia do Espírito Santo. Quando a igreja é cheia do Espírito Santo, milagres acontecem. Pessoas são mudadas. Irmão, você precisa acreditar na oração, meu irmão. Oração não pode ser só um discurso na sua boca. Oração tem que ser o seu estilo de vida. Nós precisamos de um mover de Deus no nosso meio. Se nós queremos, irmãos, buscar a santificação, nós temos que ter uma séria vida de oração. Como está a sua vida de oração? Eu não sei se você sabe que o grande reformador Martinho Lutero orava uma hora todos os dias. E nos dias que ele tinha uma grande complicação antes de casar, ele chamava Melancton, que era o seu auxiliar, e ele dizia, Melancton, amanhã eu tenho grandes problemas. Me acorde uma hora mais cedo para que Satanás não leve sobre mim nenhuma vantagem. E nos dias que ele tinha problema, Júlio, ele orava duas horas. Nos dias que a gente tem problema, a gente não quer orar nem meia, né? Mas eram homens de oração. Calvino, homem de oração. Irmãos, os homens que Deus usou para mudar o mundo, as mulheres que Deus usou para mudar o mundo, eram homens e mulheres de oração. Como está a sua vida de oração? Como é que você vai ser instrumento para mudar a sua família se você nem ora? Alguém na sua casa sabe que você ora? Tem alguma reunião de oração na sua casa? Muitas vezes, meus irmãos, Deus manda problemas para a nossa vida para que a gente tome vergonha na cara e comece a orar. É hora de começar a orar, irmãos. Já passou da hora. Em nome de Jesus. Nós sejamos, irmãos, gente que ora. Porque o Redentor que morreu por nós foi o maior homem de oração que existiu. E ele morreu, antes de morrer, orava por nós. Na cruz orou. Entregou sua vida. E porque ele entregou sua vida por nós, nós teremos uma vida de oração na presença dele. Mas nós temos conselho, eu tenho que continuar. Como buscar a santificação? Primeiro lugar, guarde a palavra no coração. Segundo lugar, como vimos, busque a Deus de todo o coração. Mas terceiro lugar, obedeça a palavra do Senhor. Guarde a palavra no coração, busque a Deus de todo o coração, e guarde a palavra do Senhor, ou obedeça a palavra do Senhor. Versículo 9, eu vou ler uma vez, você lê a segunda vez. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? Você. Veja bem, meu irmão, que esse verso usa a palavra caminho. O versículo 11 falava da palavra no coração. Agora ele está falando do caminho. Irmãos, isso para um judeu é muito interessante. Sabe por quê? Porque judeu é o povo gestado no caminho. Há um comentarista judaico, quando ele traduz o Salmo I, ele traduz assim, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Sabe como é que ele traduz? Na cabeça do judeu que quer ser bem-aventurado, ele traduz assim, marche o homem que não anda no conselho dos ímpios. O judeu é um povo peregrino. O judeu é um povo formado no deserto, forjado a ferro e a fogo na fornalha da aflição. Então, para o judeu ser bem-aventurado, ser abençoado, ser cheio da graça de Deus, de fato, é poder avançar, é andar no caminho que Deus preparou para ele. E quando você olha para esse texto maravilhoso, a palavra diz de que maneira o jovem poderá guardar, poderá puro o seu caminho. Como é que ele vai poder marchar, avançar, prosseguir, ser bem-sucedido de maneira pura. Meu querido irmão, minha querida irmã, diz o texto, observando. Observando. A ideia da palavra observar é guardar, cuidando nesse caminho de obedecer a palavra de Deus. Obedeça a palavra. É extremamente importante, meu querido irmão. Então, quando você olha comigo para esse texto maravilhoso, você aprende aqui que se nós queremos viver uma vida de santificação, parece algo tremendamente simples, mas que muitas vezes você não compra. Guarde a palavra no coração, busque o Senhor de todo o coração, obedeça a palavra. De que maneira o jovem, certo jovem que está aí cheio de hormônios, com grandes dificuldades, com as tentações do mundo, com um grande projeto de vida, com possibilidades, com inúmeras moças, um jovem crente querendo namorar com ele e levá-lo à perdição. De que maneira ele vai poder conservar um caminho santo? Andando nesse caminho, protegendo, observando esse caminho, segundo a palavra de Deus. É usando o que Calvino chama de os óculos com os quais nós podemos ler a realidade. Ele diz que o mundo, a criação é a revelação de Deus, mas nós temos um problema de miopia, de astigmatismo, de estrabismo, de presbiopia espiritual. Então, de repente, a gente precisa dos óculos de Deus. E os óculos de Deus com os quais nós enxergamos a realidade são as Sagradas Escrituras. Quando você aplica a palavra na sua vida, meu irmão, você consegue ter vitória sobre o pecado. É assim, amados irmãos. Jesus disse para nós, aquele que tem, repita comigo os versículos, você sabe, João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu e eu também o amar e me manifestarei a ele. Meu querido irmão, se nós queremos ter comunhão com o Senhor, nós devemos guardar os mandamentos de Jesus. Nós devemos obedecê-los. Tem hora, irmãos, que a gente no Brasil é sentimental demais. Sentimental demais. Eu aconselho, ando aconselhando um bocado de gente aí, nesse último tempo, na igreja nós temos aconselhado aí mais de dez casais e de repente alguém chega assim, ah, eu não sinto amor pelo meu cônjuge, pastor. Eu falei, problema seu, você está em pecado. A obrigação sua é obedecer. Amor, na Bíblia, num primeiro momento, não é sentimento. O problema seu, sabe que você vê novela demais. Você acha que amor é aquele negócio que acontece em novela. Não é isso não, irmão. Amor na Bíblia não é o que eu sinto. Amor na Bíblia é o que eu faço. A palavra usada para amor, e principalmente o amor ágape, revela uma atitude sacrificial. Amor na Bíblia, irmão, não é sentimentalismo. Amor na Bíblia é ação. Eu não conseguia entender, quando eu entendi isso eu fiquei maravilhado. Por que a Bíblia dizia que eu tenho que amar o meu inimigo? Como é que eu vou ser apaixonado por alguém que quer me matar? É quase impossível. Mas a Bíblia não está dizendo que eu tenho que ser apaixonado por ele. A Bíblia diz que eu tenho que tratá-lo com amor, com a regra de ouro, tudo aquilo que quereis que os homens vos façam, fazeis vós também com eles. Jesus disse no Sermão do Monte, isso é amor. É tratar as pessoas da maneira que eu gostaria de ser tratado, gostaria de ser tratado, ainda que elas não mereçam. Amor não é sentimentalismo, não é aquele romantismo do mundo. O amor é atitude. E aí então, o que acontece? Quando você ama desse jeito, se o teu inimigo tiver fome, sabe o que você vai fazer? Você vai dar comida para ele. Se você vai pelo sentimento, você pega uma atraiadora e tá, 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 tá. Mas o cara está pisando e você está te matando e ele tem fome, você vai lá, você é crente, você prepara um prato de comida. Você não quer, seu coração não quer, mas você dá. Se ele tiver sede, você não vira para ele, ou seu miserável, morre de sede. Não, se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, você amontoará as brasas vivas sobre a sua cabeça. Ou seja, ele vai pensar e falar assim, esse cara podia me matar e tá cuidando de mim. Amor na Bíblia não é sentimento. Amor na Bíblia é ação, atitude. Então, meu irmão, a gente aprende a obedecer a palavra, não é se guiando para o sentimentalismo. Da outra vez, o camarada chegou para mim no Chile e falou assim, pastor, ore por mim, porque eu não sinto de Deus que eu tenho que dar o dízimo. Ô, meu Deus do céu, é, os judeus sem misericórdia de mim. Eu não sinto de Deus que eu tenho que dar o dízimo. Eu falei, ô, seu miserável, você não tem que sentir nada não, você só tem que obedecer. Ninguém tem que sentir de Deus que tem que dar o dízimo lá. A Bíblia não diz lá, sinta que você deve dar o dízimo. A Bíblia diz, dê o dízimo. É só isso. Não tem que sentir. A Bíblia diz que o seu coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Se você se deixar guiar para o seu coração, você está perdido. É por isso que a Bíblia diz que nós andamos por fé e não por vistas. Irmãos, nós não somos um povo que se guia por emocionalismo. A gente se guia pela verdade. E quando a gente é educado na verdade, aí quando a emoção vem de Deus, ela é gostosa, ela vem como uma onda, assim, e nos empolga e motiva a nossa vida. Mas você não precisa sentir, não. Você não tem que sentir que você tem que amar a sua esposa, você só tem que amar a sua esposa, pecador. Só isso. Amar é tratar com carinho, com doçura, dar a vida por ela, como que isso deu. Certo? Você não tem que sentir que você tem que respeitar a liderança da sua igreja. Não, não. Você só tem que obedecer. Se ela for fiou a Escritura, obedeça. E pronto, seu sentimento não importa. Seu sentimento segue a palavra. Muitas vezes, irmãos, o nosso problema é que a gente valoriza demais o nosso sentimento. Ah, eu não sinto, eu não sinto. Meu irmão, seu coração é pecaminoso. Você tem que obedecer a Deus. Seu sentimento vai atrás da obediência. Essa é a verdade. Então, você fala assim, mas pastor, e aí quando eu não sinto, como é que eu vou ser capacitado? A Bíblia diz o seguinte, ó, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Certo? Tentação que você passe é humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos dará a saída de sorte que a possais suportar. 1 Coríntios 10, 13. Nada vem para você maior do que a sua própria força. Deus é fiel. Ele te dá saída. Ele te dá vitória. Então, simplesmente, creia na palavra do Senhor e obedeça. Como buscar a santificação, obedeça a palavra e ponto final. Deus já te capacitou. Já te deu o Espírito Santo. Já deu Jesus na cruz por você. Eu quero lhe perguntar depois dessa mensagem. Você tem buscado a santificação? Você é mais piedoso hoje do que há 10 anos atrás? Você tem mais tempo com Deus hoje do que há 5 anos atrás? Agora que eu estou me preparando, irmãos, mês que vem nós vamos para a Coreia. Eu estava lendo sobre a vida de um pastor coreano que ele orava 5 horas todos os dias. E com a mulher dele, ele orava 3. E aí você me pergunta por que a igreja dele está daquele tamanho. Ele tem 5 horas com Deus todos os dias. De um outro pastor coreano, eu ouvi uma vez que o presidente da Coreia era um presbítero da igreja presbiteriana e o pastor está no gabinete pastoral e chegou o momento de oração dele. E ele virou para a secretária e falou assim, eu vou falar com Jesus, o rei dos reis. Eu quero te dizer o seguinte, nem se o presidente da Coreia me ligar, eu posso atender. Pois quando o pastor fincou o joelho no chão, o presidente da Coreia telefonou. Presbítero da igreja presbiteriana e a secretária nem titubeou. Diz para ele, senhor presidente, o meu pastor não pode lhe atender porque ele está falando com a maior autoridade do universo. Nosso rei e senhor Jesus Cristo. Quando ele terminar, nós devolveremos a alegação. Que lugar o senhor ocupa na sua vida? Que importância Jesus tem para você? Jesus morreu por você. Nunca ninguém te amou como ele. Você quer andar com Jesus? Quer ser cheio da presença de Jesus? Busque a santificação. Guarde a palavra no coração. Busque a Deus em oração. Obedeça a palavra. Ó querido cristal, que Deus te dê vitória na sua vida, na sua luta, no dia a dia, na santificação. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. e não tenha gostado. a ver você? É a palavra. Que Deus te abençoe. Obrigado.